Enquanto o Marcelo Paz se cerca do que há de melhor, o Robson de Castro traz os mesmos ratos. E eu vou só explicar mais um fato estarrecedor, pasmem. Em 11 anos de Ceará, em 11 anos, desde 2011, à frente do Ceará, 2012, 11 anos, 2012, 11 anos, à frente do Ceará, o Robson de Castro não conseguiu nem inspirar um sucessor. Ele teve que rasgar o estatuto do clube para se perpetuar no poder. Marcelo Paz, cercado de Geraldo Luciano, cercado de tudo o que há de melhor, ele trouxe nada mais nada menos para ser seu sucessor agora, Alex Santiago. Quem é Alex Santiago? Alex Santiago, que hoje é o atual diretor de futebol, responsável pela contratação de Romero e companhia, o cara que está à frente do departamento de futebol, esse cidadão hoje é pós-doutor em Direito, tem mestrado em gestão esportiva em Barcelona e hoje está responsável para colocar o Fortaleza no cenário internacional. Meus amigos, o cara, Marcelo Paz, tem mais dois anos de presidência, mas já está preparando o seu sucessor. O Ceará não, o Ceará a gente rasgou o estatuto para manter um rato lá dentro. Meus amigos, como é que eu posso conceber, aceitar, que, vou só dar um exemplo do atestado de incompetência. O Hélio Borges, em quatro jogos, no Juventude, o Juventude já sabe que ele é um leproso, o Ceará passou um ano. O Fabinho, em dez partidas, ele só jogou 76 minutos pelo Botafogo, o Botafogo já dispensou, porque já sabe que ele é um leproso. Como é que esses caras, o Fabinho passou quatro anos no Ceará, enrolando o Ceará, macho? O Anderson foi dispensado por deficiência técnica do Sampaio Corrêa. O Ceará não conseguiu enxergar isso no Anderson, o Anderson passou um ano dentro do Ceará, macho. Cara, isso é que é estarrecedor, e os caras estão achando que é só porque perdeu ontem, é não, é porque a gente não vê a luz no fim do túnel, meu amigo.